E aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês 5 alterações interessantes ou recursos que foram modificados no Windows 10.2004. Alguns recursos são mais sutis, outros recursos são mais interessantes e vocês vão ver aqui ao longo do vídeo. O primeiro recurso é aqui sobre ver o tipo de disco. E como funciona? Se você clicar aqui com o botão direito na barra de tarefas, vem em gerenciador de tarefas, depois você vem aqui na opção desempenho, aqui ele vai mostrar CPU, memória, disco e Wi-Fi. Aqui no Windows 1909, ele só mostra assim, disco, zero e aqui o C dois pontos. Se você tiver só uma partição, ou no meu caso, C dois pontos, D dois pontos, porque eu tenho duas partições. E aqui o tipo do disco. No caso aqui, tipo do disco, HDD, Hard Disk Drive, é um HD. Se fosse um SSD, aqui ia mostrar para você um SSD. É uma mudança sutil, mas agora ele traz aqui o nome do disco, beleza? A segunda mudança interessante aqui é na questão de aplicativos e recursos. Ele traz aqui agora em recursos opcionais, uma opção para você adicionar recursos. Então, você vai fazer dessa forma assim. Clica na bandeira do Windows, depois vem no item da engrenagem, que é o configurações. Dentro de configurações, você vem até aplicativos. Dentro de aplicativos, aqui nessa tela de aplicativos e recursos, você vem em recursos opcionais. Dentro de recursos opcionais, aqui, adicionar um recurso. Você tem essa opção aqui, e aqui você tem alguns recursos que você pode adicionar. Então, conjunto de ferramentas, driver da ferramenta, ferramenta de administração. Você tem aqui alguns recursos que você pode adicionar. Dando um exemplo aqui, bem prático, se você pega qualquer um desses aqui que você quer adicionar, então, eu quero clicar em cima dele, você vem em instalar, e ele começa aqui a fazer a instalação desse novo recurso que você escolheu. Então, está aqui rapidinho, o Internet Explorer 11, ele está instalando esse novo recurso. Quando a barrinha chegar aqui até o final, significa que esse recurso foi instalado, e ele vai aparecer aqui embaixo, junto com esses outros recursos, porque agora ele está instalado. Da mesma forma, se você clica em cima desses outros que já estão instalados, você pode desinstalar, e eles vão sair aqui dessa lista. Então, é um recurso bastante interessante, que aí pode te ajudar. O terceiro recurso, a terceira mudança, é que você pode limitar a banda aqui utilizada no seu PC e no seu notebook. E para fazer isso, você vai fazer dessa forma aqui. Você vai clicar nessa opção aqui do Windows, vai até o item Configurações, dentro de Configurações, aqui em Atualização e Segurança, e em Atualização e Segurança, você tem a opção Otimização de Entrega. Depois, em Otimização de Entrega, você vai vir aqui em Opções Avançadas, aqui embaixo, e você vai notar que no Windows 10.19.09, você só tinha a porcentagem de largura de banda medida, medida em relação à origem de atualização, que é aqui em porcentagem, e a configuração de upload, também em porcentagem. Foi adicionado agora a largura de banda absoluta, e, nesse caso, você tem como limitar a quantidade de largura de banda usada para baixar atualizações em segundo plano e limitar a largura de banda usada para baixar atualizações em primeiro plano. Então, você deixa ele aqui, pode clicar em Segurar, e você tem aqui a opção, em megabits por segundo, de você escolher qual é a banda que você vai limitar para baixar atualizações em segundo plano e em primeiro plano. Então, isso aqui já é interessante também, você pode testar quando estiver fazendo o download de atualizações, e limitar por aqui, você vai verificar que você consegue impedir que o seu computador, o seu notebook, fique lento na hora que estiver fazendo o download de atualizações. A quarta dica, e uma dica interessante, é que você pode renomear áreas de trabalho virtuais. E como seria isso? Se você clicar aí no seu teclado, na bandeira do Windows, e a tecla Tab, ele vai abrir aqui as áreas de trabalhos virtuais. Ou seja, você tem a área de trabalho principal, você tem outras áreas de trabalho que você pode criar, por exemplo, estou agora na área de trabalho 2, pode ainda adicionar outras áreas de trabalho, e elas vão ficar aqui cada uma com o que está aberto. A área de trabalho principal tem esses itens abertos, áreas de trabalho 2 nenhum, áreas de trabalho 3 nenhum. O que foi adicionado aqui, é que agora você pode renomear. Por exemplo, eu posso clicar aqui em cima, deixo aqui a minha área principal, posso renomear aqui o nome, coloco assim, PC principal, é somente um exemplo. Área de trabalho 2, teste. Então, eu tenho aqui teste, pego a área de trabalho 3, dou dois cliques nela, e eu consigo renomear aqui essas áreas. Então, edição. Dessa forma, olha como ficou. PC principal, teste e edição, porque agora eu consigo renomear, e fica melhor organizado as áreas de trabalho virtuais. E a quinta e última dica interessante aqui, de mudança que houve no Windows 10.20.04, é que você pode fazer o download em nuvem para a recuperação do seu sistema. E fica nessa opção aqui. Você vai clicar na bandeira do Windows, vem aqui no item configurações na engrenagem. Feito isso, você vem em atualização e segurança. Dentro de atualização e segurança, você tem a opção de recuperação. Dentro de recuperação, aqui em restaurar o PC, você pode clicar em começar agora. Depois, você tem a opção de se você vai manter os seus arquivos, ou se você vai remover tudo. No meu caso, vou manter meus arquivos. Ele diz aqui que está preparando tudo, não vai demorar muito. E agora, a nova opção é que você tem como fazer um download da nuvem, baixar e reinstalar o Windows, fazendo esse download da nuvem. Você clica em cima dessa opção, e ele diz que vai baixar e reinstalar o Windows, que o download da nuvem pode usar mais de 4 GB de dados, porque ele vai fazer esse download dos servidores da Microsoft, usando a sua internet. Você clica em avançar, e vai fazer o procedimento de restauração do seu PC, utilizando esse download da nuvem. Cabe lembrar que, além de utilizar a internet, depois que você iniciar para fazer esse procedimento, é necessário que você deixe ele concluir, e não corte o processo, para que não tenha erros no seu PC e no seu notebook. Então, você tem essas mudanças interessantes que ocorreram no Windows 10.20.04. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito, e até a próxima!